E hoje eu trouxe uma canteira maravilhosa Mariana Aitá Já faz três dias que não durmo Pensando no meu grande amor Saio calado e sem falar nada Era madrugada, não me acordou Não disse por que ia embora E nem amei o que eu fiz Saio calado pela noite afora E meu peito agora não é mais feliz Levou toda a minha alegria Felicidade foi também E depois dessa não vou mais amar E nem vou aceitar amor de mais ninguém Agora é que vim saber Como é ruim a gente amar A quem não ama A gente também A gente quer é bem Pra depois separar Levou toda a minha alegria Levou Felicidade foi também E depois dessa não é mais feliz E nem vou aceitar E nem vou aceitar Amor de mais ninguém Agora é mais feliz Agora é que vim Agora é que vim saber Eu vou aceitar Eu vou aceitar